Oi pessoal, tudo bem? Hoje, como prometi, vou trazer esse bolinho, não sei o nome dele certo, esse é cupcake, esse é cupcake, mas é esse bolinho aqui, olha esse aqui, esse aqui eu fiz no chaveiro, ó, tá? Ficou fofo também. Pessoal, esse vídeo que eu tô trazendo aqui é uma dica, tá? Pra quem não tem aquela forminha de bolinho, então eu vou dar essa dica aqui pra vocês. Que possam fazer na hora do aperto, como eu fiz esse aqui. Não tenho a forminha, mas nem por isso eu deixei de fazer. Então, o que que eu vou usar? Eu vou usar uma tampinha de tubete pra fazer a parte de baixo. Quem não quiser fazer com a tampinha de tubete, pode fazer diretamente na massa, mas eu acho que fica muito pesado. Ou no isopor, tá? Mas essa aqui é uma dica pra você fazer rápido. E uma bolinha, meia bolinha de 35 milímetros. Essa daqui, ó, eu usei de 30, tá? Porque eu fiz essa base branca de massa. Essa aqui também foi 30, ó, desse cachorrinho, foi 30. E essa aqui eu vou fazer com a de 35, porque eu não vou precisar desse detalhe aqui embaixo aqui, ó. Tá? Esse modelinho que eu vou fazer. Ó, vai ficar assim, tá? Então, bora lá encapar a tampinha. Passei cola lantejoula na tampinha. Vou usar uma massa marrom clarinha. Não tem uma quantidade, tá? Você tem que abrir a massa pra colocar aqui na tampinha. Bom, deixa eu abrir essa massa aqui. Esse vídeo aqui é bem rapidinho, tá, pessoal? Só mesmo essa dica que eu achei bem bacana, que eu precisei fazer de última hora. Eu não tenho forminha. Então, mas quem tem a forminha pode fazer diretamente na massa, né? Ó, abri, não precisa ser muito grossa. E vou vir aqui encapar. Ó, vou trazer essa massa aqui toda pra dentro da tampinha. Por isso, tem que passar cola, tá? Ó. Vou trazer essa massa toda aqui pra dentro. Vou tirar esses excessos aqui, porque tem bastante massa aqui. Não tem necessidade. Vai levando a massa pra dentro. Desse jeito, ó. E vou tirar o excesso dela aqui também. Ó. Mas deixo passando um pouquinho aqui em cima da tampinha. Aliso um pouquinho. Geralmente, esse bolinho em cima é maior, embaixo é menor, né? Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Ficar um pouquinho... Baixo aqui, ó. Ó, deu um pouquinho de ar aqui, vou furar. Ó, vou furar aqui com a agulha e vou puxar esse ar aqui. Tá? Ó, ainda não saiu, ó. E vem arrumando. Feito isso... A gente vai fazer a marcação aqui... Imitando a forminha. Deixa eu dar uma alisadinha nela aqui pra tirar essa marcação de dedo. Pode ser com a esteca ou com a agulha, tá? Vou fazer aqui com a esteca. Toda a marcação da forminha. Olha só, pessoal. Cuidado pra não ficar a massa muito fina, pra não aparecer, tá vendo? Tá aparecendo a tampinha. Mas eu vou continuar só pra vocês terem uma ideia de como faz. Tá? Ó, fiz toda a marcação. Agora a gente vai reservar e vai cobrir a bolinha de 35 milímetros. Eu vou fazer a massa rosa. Vou fazer a massa rosa. Vou abrir e já volto. Olha só, abri a massa. Agora vou encapar a bolinha aqui também, passei cola. Feito isso aqui, a gente vai trazer essa massa aqui pra dentro. Certifique aqui, ó. Você vai aparecer embaixo da bolinha. Tá vendo? Tampou. Aqui a gente vai alisar. Feito isso. A gente vai colar ela aqui na... Na base. Tô usando cola lantejoula, mas pode ser cola branca mesmo. Centraliza direitinho. Ficou assim, ó. Ajeitando. E alisando. Olha só. Tá? Feito isso, a gente vai pegar uma bolinha rosa. Também não tem uma medida. Ó, fiz uma bolinha. Vou colocar aqui em cima da mesa e vou dar uma achatada de leve. Sujou aqui, peraí. Uma achatada de leve. Ficou gordinho ainda. Eu vou pegar um boleador e vou bolear ao meio. Ó. E vou vir aqui cortar ao meio. Mede aqui. Pra ver se é isso mesmo. Veja um lado. Fica bem aqui, assim. No meio. Na lateral. Vou colar aqui. A orelhinha. Ó. E vou vir. E vou vir. Unir isso aqui. Tá? Vou deixar. Tudo juntinho. Como se fosse uma coisa só. Olha só, pessoal. Depois de unir, eu vou vir aqui com o cotonete úmido. E vou tirar as marcações aqui. Tá? Tá? Assim. Tá? Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pedacinho de lança rosa. Um pedacinho mesmo, né, gente? Não precisa ser grande. Ó. Vou achatar um pouquinho. E vou vir aqui, ó. E vou colocar aqui no centro. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Ó. Assim, no centro. Eu vou vir com uma ferramenta. Vou fazer uma marcação. E aqui em cima, ó. Eu vou colocar o narizinho. Aqui do lado, eu vou colocar os olhos. Vou marcar. Ó. Tá? Os olhos eu vou usar aquela micro pérola. Então, essa aqui. Tá? Vou vir aqui e vou encaixar. Opa. Passar um pouquinho de cola aqui, que a massa já tá seca. Pouquinha cola, não precisa ser muito. Tá vendo? Aqui eu peguei um pincel e vou aprofundar esses olhinhos. Desse jeito. Muita cola aqui, vou tirar. Pega um pedacinho de massa preta ou marrom. E vou colocar aqui no narizinho. Passar um pouquinho de cola também. Um. Um. Aqui você pode fazer pouquinho se você quiser. Se não quiser, não tem problema. Pode fazer sem a marquinha. Ó. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar massa marrom. E vou usar esse cortador aqui, ó. Ó. Eu já cortei com esse cortador. Uma florzinha. Vou passar um pouquinho de água aqui em cima. Ó. Aqui, ó. E vou vir aqui e vou colocar. Tentar colocar no centro. Ó. Assim. Vem. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma casquinha de sorvete pra colocar aqui. Aqui, como se fosse o sorvete estivesse aqui em cima. A casquinha de sorvete, ela vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Bem pequenininha. Eu não vou fazer aqui com você, gente. Mas eu usei... Esse rolinho aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar cola. Aqui, ó. Aqui na casquinha você não vai colocar nada. Tá? Vai vir aqui na cabecinha e vai colar, como se o sorvete entornou aqui. Certo? Como ficou. A gente colocou a casquinha aqui, né? Gente, eu resolvi colocar essa parte aqui, ó. Tá? Resolvi colocar aqui. Ó. Minha massa tá fresquinha, então não tem necessidade de passar cola. Pessoal, deixa eu dar outra dica aqui pra vocês. Pra vocês fazerem esse processo aqui, na parte de cima, essa parte de baixo aqui tem que tá seca. Porque senão a gente vai tirar toda a marcação da parte de baixo, tá? Aqui, ó. Nessa parte aqui, você pode fazer duas maneiras. Ou assim, ó. Tá? Usei essa ferramenta aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sumiu a ferramenta. Achei. Ó, essa aqui. Não reparem que tá velhinha. Não limpa mais. Fui rodando, tá? Essa ferramenta aqui que eu usei. Ó. Então, você pode fazer igual tá aqui do Mickey. Tá? Ó. Do Mickey é muito simples. É só você vir aqui, ó. Fazer a divisória. Só marcar. Tá? Ó. Ficou assim. Depois de cega, você pode fazer o sombreamento, ó. Faço com giz pastel. Não faça com ele molhado, não. Porque pode manchar. Bom. Tá? Aqui em cima, faz o marronzinho. Ó. Tá? Não sei se tá dando pra ver. Ó. Aqui embaixo, eu gosto de fazer ele mais escuro. No marrom mais escuro. Aqui embaixo, aqui. Tá? Vamos ver se vai dar pra fazer aqui, porque tá muito molhado. Gente, isso aqui é somente uma dica. Pra salvar vocês. Porque ninguém vai sair comprando tubete pra usar só a tampa. Não é verdade? Geralmente, nós temos alguns tubetes sem usar... Os nossos guardantes, ó. Fica mais escuro aí em cima. Tá bom, pessoal? Aí, o que que eu vou fazer? Depois de seco, eu uso extra brilho. Ó. Aqui, poderia colocar uns confetes. Tá? Só pra... Imitar uma cauda. Certo? Passar aqui no narizinho. Olha só, gente. Que coisa mais fofinha. Aqui, a gente... Vou colocar uns cílios. Eu vou fazer de caneta, mas costumo fazer com o pincel. Tá? Cílios. Passar a sobrancelha. Ó. Vou fazer com o pincel, porque eu não tenho habilidade com muito a caneta. Olha só, pessoal. Não reparem que eu limpo na mão. Tá? Ó. Foca. Aí, focou. Tá vendo o brilho, gente? Que legal. Poderia colocar um confete aqui, como eu já disse. E ele fica bem legal. Mas eu não tenho eles cortados aqui. Perto de mim. Olha, gente. Que coisa mais fofa. Aqui, aqui embaixo. Aqui, ó. Um desse aqui. Um lacinho. Vou colocar um lacinho, gente. Vamos lá, assim. Colocar um lacinho vermelho aqui embaixo. Ó. Só que essa cola lantejou, ela vai demorar um pouquinho pra secar. Ó. Tá? Pode fazer de chaveiro, ou pode fazer pra decoração das suas peças. Olha só que lindo, gente. A decoração das suas peças, que também vai ficar bem lindo. Igual essa, essa ursa de Natal, que eu fiz aqui pro canal, tá? Tá aqui disponível no meu canal. É só você acessar. Aqui você vai aprender a fazer. Ela é vidro, ó. Dá pra você fazer e ganhar bastante tindinho. Esse docinho aqui, esse bolinho, gente, foi a mesma coisa. Eu só mudei as cores, coloquei a orelhinha do Mickey, tá? Esse aqui é a mesma coisa. Eu cortei no cortador, fiz umas gotinhas e ficou assim, ó. Bem lindo. Tá bom? Olha só que coisa mais linda. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida, tá? Se gostou, gente, não esqueça de deixar aquele joinha aqui pra mim. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, tá? Pra vocês receberem notificações quando eu subir um vídeo. Meu tempo tá corrido, mas assim que eu arrumar um tempinho, sempre trago algumas coisinhas pra vocês. Olha só. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau.